Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, cá estou pra mais um vídeo de looks no provador e dessa vez teremos alguns looks de fim de ano então espero muito que vocês gostem eu vou em algumas lojas, não vai ser só uma então tem várias opções aí pra vocês, tá bom? Quero saber qual que vai ser o look favorito de cada um então deixem aqui nos comentários que eu adoro ficar lendo o feedback de vocês Começando pela Riachuelo, gente a maioria das roupas eu encontrei por lá as roupas de fim de ano dessa loja estão maravilhosas e começando com esse vestido que tem essa fenda linda aqui e ele pode ser usado tanto na praia, num evento mais chique quanto no sofá da sua sala, né? porque a gente gosta de se arrumar e se maquiar pra ficar sentada no sofá da sala no Natal, no Ano Novo e a única coisa ruim do vestido é que ele é bem transparente na parte do seio eu acho que devia ter um forro, né? Nessa parte assim como tem na parte da saia mesmo pulando pra um evento mais chique, assim no Natal ou também no Ano Novo, né? dependendo se você gosta de usar preto no Ano Novo tem gente que acredita nisso tem gente que não tá nem ligando mas enfim mais um lookinho aqui de fim de ano que pode ser usado no Natal ou no Ano Novo eu gosto bastante de looks assim mais chiques pro Natal, sabe? eu nunca viajo eu sempre fico em casa mas de qualquer maneira eu acho a coisa mais linda e esse vestido é pra quem não gosta muito de mini saia porque como vocês podem ver ele é um pouco mais comprido ele quase chega no joelho mais uma opção pra Ano Novo e essa opção aqui eu acho que foi uma das minhas favoritas porque é um vestido assimétrico, né? de um lado ele é maior do que o outro ele tem um bom caimento apesar do forro ter ficado um pouco repuxado ali na parte de trás mas eu achei assim a cara da minha mãe esse vestido minha mãe é muito chique muito sofisticada e eu amei que ele tem um recorte em V também nas costas não só na parte da frente e esse vestido com salto deve ficar a coisa mais linda já ficou bonito com tênis imagina com salto agora olha o caimento dele e agora chegou a vez das que gostam de brilhar no fim do ano com esse macaquinho bafo ele brilha bastante só que eu achei que ele ficou bem largo em mim eu geralmente uso tamanho 40 ou M, né? mas mesmo assim o meu tamanho não me serviu porque aparentemente quando eu prendo a mão atrás fica perfeito não marca em lugar nenhum então eu peguei um M eu poderia ter pego um tamanho menor, né? pra ver se servia mas eu achei as cores lindas eu achei estampa bonita o brilho bonito não é aquela roupa que você olha e você pensa nossa, que mal feito, sabe? um negócio bom mesmo e aí eu peguei uma opção só preta também pra mostrar pra vocês mas quem gosta de roupa larguinha essa é uma boa opção também e esse próximo macaquinho é igualzinho o outro creio que o valor também seja porque quando eu fui filmar a etiqueta o valor tava meio riscado mas esse aqui é exatamente igual o outro bem soltinho mesmo pra quem gosta dessa pegada o próximo look é com um body todo dourado olha que coisa linda e eu escolhi um shortinho todo desfiado pra usar junto com uma amarração no azul marinho uma coisa mais linda olha esse brilho desse body, gente eu vou mostrar daqui a pouco um pouco mais perto pra vocês terem noção a única coisa que eu não gostei muito foi a parte de trás que é branca e é um pouco transparente e aí Música Agora chegamos no meu look favorito de todos os tempos Gente, olha essa camisa amarela, que coisa linda Ela tem um brilho próprio assim E aí eu decidi criar um look assim, todo dourado, né Amarelo, dourado e branco Porque vai ser bem a minha pegada do ano novo Eu quero muita paz e dinheiro no ano de 2020 Música E o que eu gostei nesse top é que ele tem as vantejolas que quando você vira ao contrário muda de cor Então dá pra deixar ele preto e também dá pra deixar ele dourado Outra coisa legal é a alça dele, que é toda brilhante também Agora temos um lookinho todo branco e prata Eu amei essa blusa, eu achei ela super linda O único defeito dela é que ela é muito quente Então eu não sei se fica usável, né, nesse calor do caramba que faz no fim do ano Mas olha esses shorts, que coisa linda Esse shorts é muito bonito Que é o que eu tava usando no look anterior mesmo, né E uma coisa que eu gostei dessa blusa é que ela deixa a gente magra Olha só que beleza Não sei que mágica que ela faz, que ela deixa a gente magra Música E eu peguei tamanho G porque eu notei que ela tem uma forma pequena, tá Trocando de loja, agora estamos na C&A E eu provei esse vestido lindíssimo, porém eu achei que ele me deixou um pouco reta Talvez fosse o caso de ter pego um vestido menor, né Porque eu sempre uso tamanho M Aí eu não sei, poderia até ficar mais bonito um tamanho menor Porque como vocês podem ver, ele fica largo na barriga e ele também marca bastante Você que tem uma barriguinha assim como eu, não sei se ficaria bom pra você Mas eu achei esse modelo maravilhoso, gente Que coisa linda esse vestido, todo brilhante, todo futurístico assim Música E como vocês podem ver, dependendo do ângulo, ele fica lindo Eu gostei do recorte da parte das costas também Eu gosto muito quando a roupa é aberta nas costas dessa maneira Porque aí não evidencia as minhas gordurinhas que eu tenho na lateral das costas E deixa a parte mais bonita das minhas costas aparente Próximo look é com o maiô Gente, esse maiô é caríssimo Já vou mostrar o preço pra vocês Mas ele é lindo E ele é num tecido, assim, de praia Mas é um pouco mais durinho E o mesmo recorte nas costas Eu peguei bastante roupa com esse recorte, né? Vocês puderam reparar aí no decorrer do vídeo É porque eu achei a coisa mais linda E aí eu peguei essa saia pra ornar Uma saia de rendinha com a parte da frente um pouco menor Um recorte arredondado, né? Achei linda Música E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixem um joinha aqui Um beijo E até o próximo Tchau!